Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau. E se não tiveram, eu vou te dar um dia e amanhã se tornou com certeza. Então, eu espero fazer um bom trabalho. Então, eu tenho recebido por um peito, que eu tenho um peito no senhor, que eu tenho um cheio no senhor no senhor e o senhor. Eu quero dar uma olhada. Eu tenho um peito. Eu tenho um peito. Você tem um peito. Eu tenho um peito. Vamos mudar por aqui, então... Ah, mas você leva a mão para não. Es tal, como não tem essa pessoa aqui É? Tase aqui na hora de ser uma espelha É um tempo de ser mais difícil É claro que não é? Então... Tase que não se sente que tenha nenhum Além de se sente que tenha um pouco Falート Se inscreva no canal e ative o sininho. Música Yossi, 頑張れ! Yossi, 頑張れ! Yossi, 頑張れ! E agora? E aí? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.